E aí pessoal, ao vivo aqui com Felipe Camosato, vereador de Porto Alegre, também na minha página no Instagram, no Facebook do Camosato. No Instagram do Camosato. Ah, no Instagram, desculpa. Do Camosato. É oficial agora, Camosato. Matematicamente impossível, Manuela foi derrotada aqui em Porto Alegre. Olha, finalmente uma boa notícia nessa eleição. Primeiro turno foi uma eleição muito difícil aqui em Porto Alegre. Nós tivemos, apesar de dobrar a bancada em Porto Alegre, dois vereadores do Novo, nós tivemos uma bancada de esquerda se consolidando, especialmente com eleição de vários parlamentares de extrema esquerda, no PSOL, no PCdoB e também petistas. Então, é um alento para Porto Alegre. Nós afastamos, então, o comunismo representado pela Manuela Dávila e o petismo representado pelo Miguel Rosseto, seu vice. Então, afastamos de Porto Alegre e aí podemos dizer que é oficial mesmo. Agora estavam com 86% de apuração. Chegou a 90% já. Chegou a 90% e o Melo fazendo aí 54%, né, arredondando dos votos. Então, Manuela está fora da prefeitura de Porto Alegre. Então, é uma grande notícia para Porto Alegre. E não é só essa grande notícia de hoje, né? Não, sem dúvida que não. Mas antes disso, o Ibope, a gente está precisando fechar, né? Porque, por favor, é claro que as tendências nas pesquisas estavam assustando a gente. Foi muito importante. Todo mundo que voltou da praia, votou. Acho que isso fica de lição para todo mundo. Tem que votar mesmo a abstenção aqui em Porto Alegre. Ao que tudo indica, se não for menor, vai ser igual do primeiro turno, o que é algo inédito, porque, normalmente, no segundo turno, a abstenção é maior. Então, o pessoal ficou para votar ou voltou para votar, como a gente pediu nas últimas lives. E agora, Ricardo Gomes, que é um liberal e Melo, prefeito de Porto Alegre, prefeito e vice. E a bancada, o novo, vai ser independente, né, Camusato? Aliás, muito importante, Marcelo, esse reconhecimento. Todos vocês que estão aqui assistindo, né, aqui no Facebook, aqui no Instagram, meu e do Marcel. Marcelo, vocês falaram com seus amigos, falaram com familiares, foram mensagens pelas redes. Isso foi fundamental. O que fez com que nós afastássemos Manoela foi esse engajamento de vocês indo às urnas, convocando seus familiares e amigos a ir às urnas para garantir que a Manoela não fosse eleita. Ela contava com a abstenção mais alta, especialmente do eleitor do Melo, e isso não se concretizou. Então, parabéns a todos vocês pela mobilização. Ontem, eu e o Marcelo estivemos nas ruas o dia inteiro, justamente para garantir que nessa reta final o resultado não fosse outro, não fosse Manoela Dávila, que era o nosso compromisso enquanto cidadão, né, de não deixar isso acontecer. Que bom que Porto Alegre optou, então, por não eleger Manoela Dávila e Miguel Rosseto. Exatamente. É bom lembrar que ainda assim fizeram 46% dos votos, não está concluída ainda a apuração, mas vai ser mais ou menos por aí, o que é um contingente muito grande de pessoas que votaram uma candidata comunista com o vice do PT. Então, o trabalho do Camosato, da Mariana Pimentel, da Mari Pimentel, lá na Câmara de Vereadores vai ser muito importante para levar as ideias da liberdade adiante e não deixar com que esse sufoco se repita numa próxima eleição, assim como também em São Paulo, nós temos lá a bancada do Novo, para não permitir que Boulos, mais uma vez, ou o pessoal cheguem a assustar como aconteceu nessa eleição lá, né, Camosato? Verdade. Outra boa notícia também, aliás, boa notícia entre aspas, né, Covas se reelejando não é o cenário ideal, mas obviamente é muito melhor do que Guilherme Boulos. Então, lá a Covas se concretiza, prefeito também, com duas meninas aí, vereadoras do Novo, a Janaína Lima e a Cris Monteiro, vão ter uma excelente, uma grande missão e fazem já um excelente trabalho, a Janaína vai poder seguir esse trabalho de independência, de fiscalização, garantir justamente, né, Marcel, que o Covas mantenha a cidade na linha, não bote em prática muitas das ideias que a gente sabe que muitas vezes o PSDB traz e que não são as melhores para o município. Assim como o Marquesa trouxe aqui para Porto Alegre, algumas ideias que eu não concordei muitas vezes, que eu critiquei, apesar de apoiar umas outras tantas que achava que eram boas. Então, ao menos do IPTU, fomos contra, mas tiveram aí parcerias público-privadas, concessões, que eu fui a favor. E, por último, e não menos importante, estou vendo os comentários ali... Muito bom. Pode falar. ...que elegemos o primeiro prefeito do Novo no Brasil, que é Adriano, em Joinville. Joinville, cidade mais populosa do estado de Santa Catarina e a cidade com maior renda, maior riqueza, maior PIB, dentre os municípios catarinenses. Então, o centro econômico de Santa Catarina é Joinville e Adriano é eleito. Eleito. Ele e a Rejane eu estive lá essa semana, estive também antes, no primeiro turno, pude ver o tamanho da organização do Novo no município. Também em Santa Catarina, que fez dez vereadores do Novo. Lá em Joinville foram três, sendo o mais votado do município também. Nosso abraço ao Alisson e a todos que foram eleitos vereadores Brasil afora. Nós saltamos de quatro para vinte e nove mandatários eleitos. Todos os candidatos, a exemplo do Camosato, que estavam à reeleição, aumentaram as suas votações e ficaram entre os mais votados. E agora nós temos o primeiro prefeito da história do Novo e, claro, da história do Brasil também, com o Adriano Silva lá em Joinville. A gente já deseja a ele e a todos os filiados do Novo, de Joinville, a gente quer dar os parabéns e desejar um excelente trabalho à frente da prefeitura lá de Joinville. Teve mais uma boa notícia no dia de hoje, é que a gente teve acesso à divulgação de resultados na hora que devia ser. Exatamente. Não foi que nem a eleição do primeiro turno, que foi um pavor, um espanto, um sufoco, aquele problema generalizado do TSE na divulgação dos resultados. O Marcelo deixou todo mundo apreensivo também e que levantou desconfiança, sem dúvida também. O eleitor fica desconfortável em ver essa demora na divulgação. Então, mais um ponto positivo nesse segundo turno aí, sem dúvidas. E tu falasse do Ibope antes, eu acho que valeria comentar um pouco mais. Tu falasse que o Ibope errou aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, o Ibope deu ontem 51% Manuela, 49% Melo. O Ibope já tinha errado por volta de 10 pontos percentuais no primeiro turno aqui em Porto Alegre. E foi fora da margem de erro, porque 49 mais 3 do Melo não daria o 54 que ele acabou recebendo. Verdade, fora da margem de erro. E eu acho que isso é muito sério, muito sério. Nós estamos celebrando, Manuela não ter ganhado a prefeitura, estamos celebrando, obviamente que o PT não conseguiu conquistar essa capital brasileira, mas precisamos estar muito atentos, aliás, criticar com veemência, apontar justamente a responsabilidade de quem é instituto de pesquisa, que influencia, que ganha espaço e horário nobre na imprensa, para eventualmente levar os eleitores a crer no resultado, que estava justamente, como tu falou, fora da margem de erro. Olha o caso de Fortaleza, ela estava dando 61 a 39, a última informação que eu tive está em 51 a 49. 10 pontos de diferença quando a margem de erro é 3. Um absurdo. Mas é claro que muita coisa também pode mudar na última hora, e eu tenho certeza que é graças a todos aqueles que atenderam aos apelos, que ficaram em Porto Alegre, que votaram, que a diferença do Melo para Manuela foi maior, e nós estávamos realmente colocando em risco a história da capital porto-alegrense, do estado e também do país, se Manuela Dávila fosse eleita prefeito com Miguel Vucetivice. Então o trabalho agora vai ser dos nossos vereadores na Câmara, Camosato, mais uma vez parabéns pela tua eleição, Mário Pimentel, que vão manter uma postura de independência, isso também precisa ficar claro, mas é óbvio que na hora da eleição ninguém pode, num momento desses, ficar apático sem participar. Mais alguma coisa, Camosato? Não, é só reforçar esse compromisso de independência do novo, nós nos posicionamos no segundo turno, abrimos nosso voto no primeiro turno enquanto cidadãos, porque era nosso compromisso e responsabilidade com a cidade, e também seguirá sendo agora, enquanto mandatários, no legislativo, eu e Mariana Pimentel, cobrar que Melo e Ricardo Gomes executem aquilo que eles prometeram em campanha eleitoral, sejam justamente o prefeito e o vice que Porto Alegre quer que sejam, com transparência, com diálogo, com liberdade econômica, com menos impostos, com menos burocracia, e nós estaremos na Câmara para fiscalizar, contribuir para que isso saia do papel e para criticar se não sair. Exatamente. Acho que é isso aí, pessoal. Uma pergunta do público aqui. Ah, vamos lá. O meu braço está cansando. Mostra aqui o pau de selfie aqui. É meu braço. Já está quase passando o tempo aqui que eu consigo segurar. Vamos para uma pergunta, então. Principal pergunta do público. A Manuela vai assinar a carteira agora? Pois é. A principal pergunta do público é se a Manuela assina a carteira agora. Não sei. Depois da reforma trabalhista ainda fica complicado. Eu gostei do post do Roger, que foi só o Boulos ver que tinha chance, talvez, de começar num emprego novo, que ele arranjou um atestado. Ficou em casa. Pessoal, um abraço a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Parabéns a todos vocês pelo engajamento. Vamos que vamos. Tamo junto. Um abraço. Tudo de bom.